E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje tá monstro, vai ser uma série em busca da carta lendária, Supercell, por favor, vamos que vamos, galera, vamos começar abrindo aqui, ó, esse baú de ouro aqui, ó, vamos ver se vocês vão me dar sorte, ó, 221 de ouro, show, tô tentando, cheguei na lendária, cair tudo de novo, né cara, Supercell tá foda, mano, eu tô jogando mal pra caralho, não é culpa da Supercell não, mas vamos lá, 1 de ouro de novo, já tô com 40k de ouro, mano, só esperando subir pra lendária e vir um mago de gelo, será? Entendeu? Não quero nem o mineiro que tá geral jogando com o mineiro, quero mago de gelo, que ele ajuda demais, cara, pra poder na defesa, vamos lá no baú grátis lá, que o de ouro não veio porra nenhuma, caralho, mano, nem mudei de idioma, mas vamos que vamos, 2 gemas, mosqueteira, 3 mosqueteira, né, flechas, vamos no baú da coroa aí, porra, 4, 8, 2 de ouro, show, 3 geminhas, sempre é bom, 16 gigante real, 18 espírito de gelo, olha isso, 23 bárbaros, top galera, é moleque, agora galera, mas primeiro vamos ver meu deck aqui, galera, meu deck tá sendo esse aqui, ó, 3.4, entendeu? Vamos lá, vamos voltar aqui, vamos ver qual vai ser, aí, botei na batalha, malandro, vamos batalhar, galera, vamos batalhar aqui, entendeu? Vamos ver qual vai ser, se eu perder, perdi, depois eu abro o baú, né, o baú gigante lá, que eu dei mole aqui, apertei sem querer, porra, tubarão, nobizão, mas vamos lá, ó, vai encher aqui o erixi aqui, vou jogar a mosqueteira do lado de aqui, rapaz, já vi que eu tenho mosqueteira, malandro, que que é isso, hein, já vou jogar um choque nelas aqui, e jogar o quebra-muro, vamos ver, top galera, vamos ver se o gigante real chega lá, que ele deve tá com pouco elixir, porra, o gigante real demorou uma eternidade pra cair ali, galera, olha isso, bolinha de fogo, bolinha de fogo, vai bolinha de fogo, destrói elas, caraca, ficou um vivo, malandro, que que é isso, cara, mas tá bom, foi bonito, deu pra dar um dano maneiro ali, tá ligado que a gente tem que ficar esperto lá naquelas três mosqueteiras, né, então vamos lá, vamos ver se a gente fica esperto nela, o cara tem mago de gelo com três mosqueteiras, vai ser uma batalha muito difícil, mas vamos ver qual vai ser o desenrolar, entendeu? Olha isso aqui, ó, jogar minha princesa aqui atrás, a gente tem que começar a botar carta no campo de batalha, né, porque ele vai querer defender ali, vamos jogar a mosqueteira do lado de cá, show, olha isso, galera, galera, vamos jogar o quebra-muro ali, já vamos botar o gigante real ali, vamos ficar sem porra de defesa nenhuma, rapaz, bola de fogo, ué, o cara desistiu, será? Acho que desistiu, hein, galera, pipocou pro tubarão, hein, viu, tubarão boladão, né, mas caraca, aquele ali não vai dar pra ganhar não, mané, aquele ali é carne de pescoço, rapaz, rapaz, Olha isso, cara, agora é só esperar ali pras três coroazinhas vir ali, mas tá maneiro, o que vale é a vitória, né, galera? O cara se tremeu todinho, se borrou todinho quando viu o tubarão aqui, caralho, aquele ali é o tubarão, pá, 31 troféus, show, galera, Então, galera, olha o seguinte, vamos abrir esse baú gigante, conto com vocês, vamos ver quanto de ouro, galera, 1.371 de ouro, show, 99 flechas agora, galera, putz grilo, 131 servos e 26, 3 mosqueteiras, galera, tá complicado, mas tá valendo, valeu! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, abração, fui!